Fala campeões, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal das coleções. Galera, sabadão chegou e hoje é dia de unboxing Hot Wheels, galerinha. Quero mostrar pra vocês o que eu peguei durante a semana aqui e eu peguei muita, muita coisa boa. Então galerinha, ó, já pega o suco, já pega a água, já pega o refrigerante. Bora curtir esse vídeo hoje que tá muito top e principalmente, né gente, já deixa aquele like aí maroto que ajuda demais a gente aqui, ok? Olha só, lembra do que eu falei semana passada, gente, que eu tinha deixado aquela Corvette, né? Essa Corvette aqui amarela porque, é, não, vou deixar lá, tem várias e tal. E aí dessa vez eu tive que pegar, gente, porque só tinha um modelo e essa Corvette aqui, ela tá muito, mas muito top. Olha só, ela é dessa série aqui, Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Stars, Corvette C6, viu gente? Esse amarelinho aqui tá sendo uma das mais legais aí da Hot Wheels Mainline desse ano. Esse carro tá muito bonito, a gente vai já abrir ele aqui. Olha só, tá muito top essa cartela também, gente. Esse carro já tá bem bacana. Aqui, as licenças, né gente, da GM, General Motors, né gente, que é dona da Corvette. Olha só, aqui, bora abrir aqui, gente, esse Corvette C6 aqui, eu tava doido pra ter essa miniatura. Que miniatura top, olha só isso aqui, meus amigos. Como tá lindo esse conversível, gente. Faixas aí, em preto, com detalhezinho aqui no centro em vermelho. Logozão aí da Corvette na frente, né, olha só. Aquelas duas bandeiras, né, em formato de asa. Tá bem legal. Que a parte de dentro, né, do interior. Muito lindo esse carro, galera. Tá valendo muito a pena ter na coleção. E o charme é essa roda, né, galera. Essa roda aqui, ela ficou bem bacana, essa miniatura. Olha só. Bem legal. Aqui atrás, não tem detalhes, né, infelizmente. Mas na frente, tá bem completinho. Bem bacana. Base aí, em preto. Plástico, viu gente, aqui em preto. Corvette C6. Bem legal. Molde aí, de 2023. Bem bacana. Curti muito essa miniatura aqui. Galera, é o seguinte. Bora agora pra um pack que eu peguei. Que pra mim é o melhor pack desse ano, por enquanto. Eu peguei, galerinha. Olha só isso aqui, gente. O famoso pack da Mopa. Fui lá na loja, né, gente. Fui lá nas americanas. Eu não vi muita novidade de miniaturas. E esse pack aqui tinha acabado de chegar. Eu acho que esse pack aqui é o mais legal desse ano. Porque todas as cinco miniaturas dá pra aproveitar, né, galera. A Hot Wheels, ela gosta de fazer isso, né. Ela traz um pack de cinco. Aí, geralmente, só duas ou três se aproveita e tal. Mas esse aqui não. Todas as cinco miniaturas estão bem bacanas, ok? Esse pack aqui é de uma licença que a Hot Wheels tem, que é a Mopa, né, gente. Que é uma empresa aí de peças e acessórios automotivos. É do grupo Stellantis, né. Que é dono aí da Ferrari, né, gente. Dono da Jeep. Dono da Fiat. Dono de várias marcas. É a Chrysler, né, gente. E aí, é bem legal, galera. Eu acho bem legal essas... É um charme a mais a Hot Wheels. A Matel, né, gente. Ela ter essas sub-licenças, né, gente. Essas licenças aí de empresas que fazem aí... Olha só, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui os logos aí das licenças, né. Que a Hot Wheels tem, Liberty Walk, né, gente. Ela tem licença com a Falc. Ela tem licença com a Mopa. Ela tem licença com várias empresas aí de peças e acessórios automotivos. Eu acho muito bacana a Matel fazer isso. Porque isso traz, gente. Isso traz muito colecionador. E aí, aqui, esse pack aqui da Mopa, ele tem cinco miniaturas bem legais. Bora abrir aqui e mostrar de uma por uma pra vocês, né, meus amigos. A primeira do pack, galerinha. Olha só essa nave, meus amigos. Inclusive, tá toda personalizada aqui no decal, né, gente. Olha só, decalzinho da Mopa aí. Bem bacana, cara. Esse aqui é o dojão, né. Aqui é o dojão, galerinha. Olha só. Dodge Challenge 2008. Olha só o que eu falei. Grupo Chrysler, viu, gente. Licença aqui da Matel. Olha só. Teto solar, bem bacana, cara. Esse carro é muito lindo. O dojão é muito bacana, né, gente. Viu nessa cor branca aqui. Show de bola. Muito show de bola essa minha. Primeira miniatura, gente. Dodge Challenge 2008. Bem top. Bora aqui para a nossa segunda miniatura desse pack. Que eu também curti muito. Olha essa aqui. Sou muito fã, gente. Sou muito fã de M-Cuda. Olha só. Esse aqui é o famoso... Challenge, né, gente. Aqui é a famosa Barracuda, né. M-Cuda, né. 1970. Bem legal. Esse Dodge M tá bem legal, gente. Carrinho invocado, galerinha. Olha só. Eu trouxe um verde um dia desse aqui. Num box. Fundo em laranja. Aqui alguns detalhes aqui do motor, né. Que miniatura top. Na cor chumbo, né. Com faixas aí em laranja. Bem legal essa segunda aqui também. Esse pack tá maravilhoso, galerinha. A terceira que eu peguei, campeões. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês a frente. É baixadinha, galera. Bem top. Fica muito massa nesse positor. A terceira que veio desse pack. Que eu também curti muito. Esse Viper aqui, galerinha. Olha só esse Viper, meus amigos. Olha só esse Aerofoil gigante, né, gente. Esse aqui é o Viper GTS-R. Muito louco, cara. Esse ficou azul, né. Muito louco esse Viper aqui, gente. Olha só a assinatura aqui. Viper GTS-R. Dojão aí. Dodge Viper. Cara, que carro, velho. É um carro grande, galera. Viper é muito top. Ih, meus amigos. A penúltima miniatura que veio nesse pack. Picape, galera. Picape e da Dodge também. Olha só. Veio essa aqui. Que é a... A Red Express, né. Red Express e Truck. 1978. Dodge. Lil Red Express Truck. Top, galerinha. Bonito esse aplicap aqui também. Massa. Até as rodas ficaram legais, né, gente. Apesar de estarem em branco. Bem bacaninha. Galerinha, reforça no like aí, meus amigos. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. Se você curte miniaturas. Se você curte Hot Wheels. Se você curte numismática, moedas. Ok, gente. Curte o like aí. Aqui é colecionismo em geral, gente. Aqui nosso canal é eclético, meus amigos. Então deixa aquele like aí. Coloca aqui o nome da sua cidade. De onde é que você está falando, ok? Bora ajudar o canal a crescer, galerinha. Deixa aquele like. Não custa nada. O like de vocês é totalmente de graça. Para você ser inscrito no nosso canal. É totalmente de graça. Vocês não vão pagar absolutamente nada. Ok, galera? Então reforça no like aí, gente. Bora ajudar o canal no mismático em foco. Belezinha? E, meus queridos. Para fechar. Cereja do bolo. Que é a mais top de todas. Eu gosto muito desse cast aqui. Essa beleza aqui, cara. Esse daqui é lindo, meus amigos. Que é a famosa Daytona, né, gente? Muita gente coleciona esse cast aqui, galerinha. É um dos cast mais legais, né, gente? É um Muscle K muito bacana. Muito lindo, cara. Esse carro aqui. Muito lindo. A Dodge Daytona é muito linda, cara. Um carro muito bacana. Esse aqui é de 1969. Deixa eu ver se tem aqui. Olha só. Chrysler também. Todos aqui são da Chrysler, hein, gente? Olha só. E essa cor está muito bacana, cara. Que pack sensacional, galera. Essa asa dela aqui. Eu acho que é o Charme, né, galera? Das Dodge Daytona. Bem bacana essa cor. Está uma cor assim, um vinho, né? Um vinho. Bem legal. Número 1. Eu já tenho algumas na coleção. Acho que eu tenho 4. Essa aqui é a quinta agora, gente. A Hot Wheels, ela... Ela fabrica... Ela... Ela fabrica poucas Daytonas em cartelas simples. Eu já percebi. Elas vêm mais em cartelas longas. É, cartelas longas não. Elas vêm mais em pack. Pelo menos as que eu tenho, gente. Praticamente todas foi de pack. Beleza? Bem top. E aqui está... A embalagem, né? Trazendo aí 5 miniaturas. Dodge Challenge. SRT8. Que é o dojão lá. A M Challenge, né, gente? A M Cuda, M970. O Dodge Viper. Dodge Viper. E... A picape. Dodge Elio. Red Express Truck. E o Dodge Charge Daytona. Que é essa belezinha aqui que a gente acabou de mostrar pra vocês. Galera, bora fazer aqui um apanhado geral dessa caçada de hoje. Desse pack que está maravilhoso. Vale muito a pena ter na coleção. Sim, galera. Paguei R$70,00 desse pack, viu, gente? Estava em promoção. As americanas. Eu acho que compensou bastante. Bora lá fazer esse apanhado geral. Bom dia, campeões. Estamos de volta, galerinha. Esse foi o resultado da nossa caçada de hoje, meus amigos. Esse lindo pack da Mopá, galerinha. Está muito bacana. Vale muito a pena ter, gente. Como eu falei pra vocês, as cinco miniaturas são muito tops. Destaque, claro, né, gente? Pra Dodge Daytona. Esse carro clássico aqui, antigo, muito bacana. E também pra essa picape Express Truck. Está muito bacana. Os outros também bem legais. E também o nosso Covetron C6, que está maravilhoso. Curtiram esse vídeo aqui. Já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.